Então eu tô dizendo aqui, amo os homossexuais, amo o bandido, amo assassino, católico, evangélico, ateu, prostituta, páreas, qual é o problema? Silas Malafaia explica a Luciana Gimenez o que ele acha do movimento LGBT. Nós sabemos que uma das pautas da nova ordem mundial é justamente a ideologia de gênero. Uma coisa é você ser homossexual, isso diz respeito única e exclusivamente a você. Outra coisa é você criar um mecanismo para tentar influenciar aqueles que ainda não tem capacidade de entender sobre algumas questões da vida. O pastor Silas Malafaia foi indagado pelo assunto e a resposta você vai ver agora. Você que já nos acompanha aqui, você sabe que é muito importante você dar um toque aí no botão curtir. E você que tá chegando agora e não conhecia esse canal, muito prazer, é muito importante você se inscrever, dar um toque aí no botão curtir, ativar o sininho para poder receber todas as notificações e ficar junto com a gente aqui, porque aqui nós acompanhamos tudo o que acontece no mundo gospel e também na grande mídia. Recentemente nós vimos aí o cantor J.A., que fazia parte do movimento gospel, era um artista muito bem conceituado dentro do mundo cristão, nasceu no berço evangélico, cantou quando menino em várias igrejas, principalmente as pentecostais, se apresentou em um dos maiores congressos pentecostais do Brasil, os gideões missionários da última hora e também ganhou o concorrido jovens talentos do Raul Gil. J.A. então decidiu e declarou-se homossexual, saiu fora dos trabalhos da igreja, largou a música gospel e se declarou um artista pop do meio secular. Mas também nós temos o caso da Tami Miranda, filha de Gretchen, mais conhecida como a Rainha do Rebolado. Diferente de J.A., Tami Miranda, que era mulher, se declarou também homossexual, se tornando uma mulher trans. Tami tirou os seios, fez uma cirurgia íntima, se casou com uma mulher e hoje, diferente de J.A., Tami está procurando uma igreja para congregar. Diante da Bíblia Sagrada, o livro que é a regra de fé para todos os cristãos, Deus criou homem e mulher. E uma das teses do movimento cristão é que em vários versículos bíblicos, Deus abomina a relação sexual de duas pessoas iguais. ou seja, homem com homem ou mulher com mulher. Diante dessa posição, tanto bíblica quanto conservadora, sempre houve um abismo gigantesco entre o movimento cristão e o movimento homoafetivo. Segundo o movimento homoafetivo, eles sempre foram excluídos dos movimentos religiosos, pois, segundo o depoimento de muitos deles, eles são considerados como uma aberração da natureza por parte de muitos líderes religiosos. De em contrapartida, os líderes religiosos dizem que não tem nada contra os homossexuais, mas sim contra as suas práticas que diante de Deus e da sua palavra são abomináveis aos olhos do Criador. Um dos líderes cristãos que não abre mão sobre as práticas e o comportamento do movimento homoafetivo, LGBT, é o pastor Silas Malafaia. Silas Malafaia é um pastor muito conhecido por sua posição um tanto quanto extremista. Com sua forte personalidade e sem papas na língua, ele não se envergonha quando é perguntado sobre o assunto e, por isso, frequentemente é convidado para estar em muitos programas de televisão e também podcasts para falar sobre o assunto. E, indagado por Luciana Gimenez no programa By Night, Silas Malafaia deu a seguinte declaração. Vamos aqui. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos e amo assassinos. Vamos lá. O senhor falou isso? Você falou isso? Deixa eu falar. A pessoa veio me perguntar se eu amava os homossexuais. Eu disse, amo sim, os homossexuais, amo bandidos. Podia continuar. Amo evangélicos, católicos, prostitutas. Agora querem... Olha como é que está a sociedade que prega a liberdade. Agora querem definir o que eu tenho que falar acerca do amor e até onde eu tenho ou não tenho que falar. Vai plantar a batata, vai ver se eu estou na esquina. Eu sou livre para expressar meu pensamento. E o que eu falei que eu amo? Eu não amo as pessoas por um comportamento bonito ou feio que eu acho. Eu sou contra a prática homossexual. Mas amo os homossexuais. É isso que eu estava querendo falar. Todas as práticas que eu sou contra não está o meu amor em jogo. Isso é, deixei de te amar porque você tem uma prática que eu não gosto. É isso que eu quis dizer. Aí as pessoas estão aqui dentro da minha mente, do meu coração para querer me interpretar o meu amor. Então eu estou dizendo aqui amo os homossexuais, amo o bandido, amo o assassino, católico, evangélico, ateu, prostituta, páreas. Qual é o problema? Ah, eu não consigo amar a gente que estupa a criancinha não. Nem quero. Não amo nada. Você tem que amar o ser humano. Eu não amo não. O ser humano que estupa a criancinha eu não amo mesmo. Ele vai pagar o preço. Eu não amo. Não amo. Você muitas vezes não sabe a vida dessa pessoa. Não sabe se ela foi violentada. Não dá para estuprar a criancinha. Não dá. Tem que ir para a cadeia. Nunca mais sair de lá. Não amo. Não tem nem o amor. Não tem nem o amor. O amor, o amor, Luciana, você ama. Não, eu não amo não. Eu odeio. Escute, escute. Você não ama alguém apenas por uma relação de troca. Você ama pelo amor que está em você independente das pessoas. Eu não consigo ter amor nenhum para o estuprador de criancas. É um direito seu. Eu odeio eles. É um direito seu. Eu já não tenho essa vertente que você tem. Não sou tão boazinha. Eu não posso ter. Posso discordar terrivelmente. Discordar? É, discordar, claro. Mete na cadeia. Agora, vamos matar. Vamos acabar. Não sou. Morte para ninguém. Vai para a cadeia. Morte para ninguém. A última pergunta. Você é uma pessoa que diz que ama as prostitutas, os gays, os ateus. Eu trabalho com isso. Não, está querendo comparar. Trabalho penitenciário. Claro que não. Você, então, faria uma coisa que talvez fosse contra a sua crença para que isso beneficiasse uma dessas facções da sociedade? Se eu fizesse o quê? Alguma coisa que fosse contra a sua crença. Como apoiar uma lei. Não. Mesmo sabendo que essa facção, não estou falando nem gays, nem mulheres escupradas. A minha fé em Deus está acima de qualquer coisa. Então, uma atitude... Deus é absoluto e Deus não é incoerente nem inconsequente. Eu jamais cometeria um ato porque Deus é inconsequência para ajudar alguém. De benevolência. De benevolência estúpida por uma subjetividade. Por que estúpida? Porque é subjetivo que você está falando. Você tinha que me apresentar um fato para poder julgar o fato. Você falou subjetivamente. Por isso que eu estou te respondendo. É verdade. Você está dando uma subjetividade. Então, eu estou dizendo eu amar as pessoas é uma coisa. Ok? Ok. Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. É o que está na Bíblia e eu creio nela. Eu queria aproveitar... Pode falar. Essa é a minha última palavra. Primeiro, eu te agradecer porque quem dera que todo mundo na TV brasileira deixasse o outro lado falar. Então, muito obrigado. Agora, eu queria aproveitar a tua audiência, esse espaço fantástico e eu queria fazer uma oração de 40 segundos. Eu queria abençoar não só você, os que trabalham com você, os que estão no auditório, e quem está em casa. Você permite? 40 segundos. Por favor, você é bem-vindo. Então, eu quero abençoar você, a tua casa, os teus sonhos, se há enfermidade, se há algum mal, que Deus possa te dar uma saída, que Deus possa te dar uma resposta, que Deus abençoe você, Luciano, e sua família, que Deus abençoe cada um que trabalha aqui. Existe um Deus que ama você e que quer o melhor para você, que pode mudar a sua história e a sua vida. E você, concorda com as palavras de Silas Malafaia? Será que a igreja evangélica deveria adotar outras formas de poder tentar agregar também os homossexuais? Se você fosse pastor ou pastora de uma igreja, como você agiria mediante ao homossexualismo? Queria pedir para você, para que você não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, você dar um toque no botão curtir é muito importante e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto